Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de atualização, são 154. Vamos testar três joguinhos aqui para a gente ver como é que está o desempenho. Vou dar uma olhadinha para vocês aqui no drive que eu estou usando, que a galera sempre pergunta. Então estou usando esse último drive aqui. E vamos lá então para a nossa gameplay e já capricha nesse like, se inscreve quem não for inscrito e ativa as notificações, galera. Darksider. Esse jogo não abria até umas duas atualizações atrás. E deve fazer umas duas ou três que ela começou a abrir o jogo. Só que ainda tinha bastante erro gráfico. Aí depois desses últimos drivers... Nossa, como é que está bonito, galera? Nossa, está bonito demais, hein? Rodando a 1x, tá? A 30 quadros por segundo, hein? Caraca, melhorou isso aqui, cara. Não estava assim da última vez não, galera. R. Confesso que não estava assim, não. Pelo menos no meu aparelho não, tá? Você vai falar, ai, no meu... É... S9 já rodava assim há quatro versões atrás. Mas no meu não, galera. Caraca, é bem legal. Vocês sabem que o meu Poco F5 vai chegar, né, galera? E aí chegando... A gente já vai trazer gameplay para vocês também no canal. Do Poco F5, tá? Está ensinando, né? Jogar. O R desvia. Está vendo? Parece que tinha travado ali, mas tinha travado, não. Estava só ensinando. É, o R desvia. Tanto se eu pular na hora certa, ele dá um tipo slow, né? Slow time, né? Opa, tem uma arminha aqui no chão. Muito bacana, gostei demais. Vamos para o próximo jogo, então? Próximo game, Kirby Star Aliens. Vamos criar o Shedris aqui para a gente começar a nossa gameplay. Mais um jogo aí que tinha bastante erro gráfico e algumas versões anteriores nem funcionaram. Então começou a funcionar também há pouco tempo, né? A gente tinha bastante travamento no jogo. Vamos ver agora como que está nessa nova versão. Algumas não abriam nem essa tela aqui inicial, tá? Repetir mais uma vez para vocês, galera. Você pode falar, no meu funcionava na... Desde a época do Talon e Talon, mas o meu não, galera, tá? Meu? Pouco tempinho. Depois de apresentar milhões de personagens... A gente até que enfim sai daquela cena, né? Dá um skip aqui e vamos ver. Dreamland World of Peace. Olha só que bonito, hein, galera? Caraca, hein? Até nem me zerar esse jogo aqui. Eu nunca zerei ele. Porque nunca estava rodando perfeito no meu celular. Então, B, eu consigo sugar, né? Os... Caraca, galera. Será que vai estar com erro ainda? Deixa eu ver. Não, cara. Olha só. Está parecendo até o... O ar que ele está puxando. Está vendo? Antes era muito ruim. É. Perfeito não está, né? Vamos falar a verdade também. Vamos ser... Vamos ser ignorante também, mas... Está bem melhor. Para baixo. Não é o X? É o B, cara. Oh, rapaz, bate aí. Boa, hein, galera? Está funcionando perfeitamente. Muito próximo ali dos 30, né? 60 quadras. Que é o ideal. Primeira fase aqui é mais para... Ensinar a jogar, né? Ah, eu recruto ele, né? Jogando no coraçãozinho. Vão buscar a minha ajuda, né? Vão buscar a minha ajuda, né? E o último da lista é o Sonic Superstar. Já tem gameplay no canal dele. Ele já estava funcionando bem legalzinho, mas eu quero só identificar aqui se realmente ele teve alguma acréscimo aqui na sua velocidade de performance, né? Que tinha algum momento aqui que ele dava umas travadinhas. Quero ver se ele vai funcionar liso aí. Galera, não deixe também de dar o like, hein? Esquece do like aí e comentar bastante aí embaixo para ajudar o canal a crescer, galera. Opa, já começou mais rápido aqui. Já estou gostando, hein? Essa abertura também dava umas engasgadinhas. Store Mode. Ih, rapaz. Perdi minhas DLC. Eu vou ter que instalar depois de novo. Ficou no... É que eu formatei aqui, né? O aplicativo. E aí eu perdi tudo. Hum, aqui também demorava, hein? Começou rapidinho. Vamos ver. Boa. É, aparentemente... Parece que melhorou. Está rodando a 62 quadros, galera. Vocês estão vendo? É, está rodando a 62 quadros. Bem mais estável. Então, essa versão trouxe bastante melhorias. Principalmente também aqui no jogo do Sonic. É isso que eu queria ver. Quedas bem menos acentuadas. Bem legal. Agora a gente consegue jogar acima de 60, né? Jogamos 62 quadros ali por segundo. Bem legal. Aqui, para pegar a moeda, né? Bom, galera. Acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, né? Valeu aí, para você que tem acompanhado o vídeo até aqui. Amanhã a gente traz mais uma gameplay. Se esse vídeo subir, do nosso Yuzu Nova versão. O download vai estar lá no canal do Telegram. Espero vocês lá. Um abraço. Tamo junto. Opa! Fica com Deus. E valeu! Fica com Deus.